Este é um quarto é etangular, com paredes e setos tocados. O chão é de madeira, não tão águro pálido. Há duas janelas, uma que utiliza-se na parede à esquerda, perto do canto, ou outra na parede adjacente, à mesma distância do canto. Cada janela tem 12 vidros, são organizados numa grelha de 4 por 3. Duas cortinas brancas cobrem janelas, deixando à vista o painel superior de vidros. Ligeiramente à direita da imagem, quase no centro do quarto, está um fogão. Do cinto do fogão sai uma chaminé de ferro, um movimento vertical. Antes de chegar ao teto, vaza um ângulo reto, indo ao encontro da parede que está por trás. Há uma cama, uma cama individual, com uma almofada branca e uma colcha verde. Há uma cama de madeira escura, com grandes rodas de madeira. As rodas não giram em torno do seu eixo vertical, e por isso, a cama só se move numa direção. A cama está num canto, e o seu eixo longitudinal é paralelo à parede do lado esquerdo da imagem. Há uma cadeira pendurada numa cavia na parede, mesmo por baixo dos toalhas brancas no toalheiro. Este estável é direto à imagem, mesmo em frente à janela da parede oposta. Perto do fogão de metal está um pequeno banco de madeira, com dois degraus cobertos ao relativo a verde. O banco será movido em direção à cadeira que está na parede, de maneira que eu possa alcançá-la e sentar-me nela. A cavia de madeira onde a cadeira está pendurada não se revela muito assistente, e por isso tem de ser substituída por um mediaço. Esta tem de penetrar profundamente na parede e ser forçada com um botão. Sentado na cadeira, os meus pés não chegam ao chão e tenho de dobrar o pescoço, porque o teto não me permite ter a cabeça levantada. Contudo, consigo mover os olhos e ver que a chaminé do fogão está entre a minha janela. Tiro a chaminé do fogão e reorganizo a sua posição. A chaminé está ligada às costas do fogão, com um ângulo reto paralelo ao chão. A outra extremidade da chaminé está agora em frente do lado direito da cama. Os dois objetos ainda não se tocam, pelo que movo a cama um pouco para a direita, mantendo-o em paralelo com a parede que está por trás. Como as rodas não giram, a cama só se move numa direção. Finalmente consigo ligar a chaminé do fogão à cama. Para conseguir, tenho de tirar o colchão. Depois, decido revestir o interior da cama com borracha e enchê-lo com água. Retiro também os vidros da janela que está à frente do local onde estou sentado, da cadeira pendurada na parede. À medida que faço isto, repare que as duas toalhas brancas, em conversão com os meus sapatos, estão extremamente limpas. Como os sapatos estão muito perto das toalhas, decido descalçar-me e levar os pés. Usa as toalhas para os limpar uma toalha para cada pé. Em seguida, ponho os sapatos dentro da estrutura da cama, previamente revestida de borracha. Como a chaminé do fogão está ligada à cama, a água está a ferver e o vapor começa a abedir o quarto. Dentro da cama, os sapatos estão a ser cozinhados na água quente. Por causa do vapor e da pressão no pescoço, estou coberto de suor. Decido fazer um buraco no teto, mesmo por cima da cadeira onde estou sentado. O buraco é feito com cuidado e precisão. Tem exatamente o mesmo diâmetro que a secção mais larga da minha cabeça. Dentro do buraco está escuro e já não posso olhar pela janela da parede em frente. A água ainda fere, mas agora com menos intensidade. Com a cabeça enfiada neste lugar escuro e separada do resto do corpo, vem-me a ideia à imagem de uma avestruz com a cabeça escondida num buraco no chão. Esta imagem, justamente com a consciência de que o meu corpo é constituído por diferentes partes ou entidades, transmite uma sensação de imponderabilidade. Com estes pensamentos, decido que estão a construir uma plataforma. Fico à altura da minha cintura, quando sou assentado na cadeira que está pendurada na parede. Nesta altura, correspondo também ao meio das duas janelas. Para o fazer, monto algumas placas de greche. Uma estrutura metálica, firmemente encaixada nas quatro paredes. Cobro aquilo que é agora o chão do nível superior deste quarto, também com placas de greche. Tiro dois pedaços da plataforma de greche, conforme a medida da minha cintura, localizado em que estará quando estiver sentado na cadeira que está pendurada na parede. De regresso à cadeira, estendo os braços na placa, que é agora o chão do nível superior do quarto. Como os meus braços estão na plataforma, este chão parece uma mesa que cresceu para a dimensão do quarto. A minha cabeça ainda está dentro do buraco no teto e não consigo ver a treza da janela em frente. Assim, decido a alagar a janela de madeira a poder ver quando a minha cabeça está dentro do buraco no teto. A parede onde está a janela é de tijolo, tenho de usar as ferramentas adequadas e dispendo mais energia nesta pequena área do que a que gastei a fazer a divisória. Concluído o trabalho na janela, assumo a minha posição na cadeira e enfio a cabeça do buraco no teto. Já não está escuro e posso, de novo, ver através da janela alagargada, que se revela extremamente luminosa. Mesmo muito luminosa, como se fosse por falta de precisão, como se não houvesse nenhum propósito de toda esta luz expandida. Decido assim criar uma espécie de conduta, de canal, que comece no local onde está a minha cabeça neste buraco e que se prolongará para o novo nível superior da janela, limitando a luz que atinge a minha cara. O canal à conduta é construído neste sítio, o local onde está a minha cabeça quando está no buraco. Construído num cartão muito duro e que tem duas secções distintas, uma é quadrangular e aquela onde a minha cara aparece, a outra é quadrangular e exatamente do mesmo tamanho do pedaço de janela neste nível. Este nível é um nível 1. O nível 2 corresponde à secção definida pelo teto e pela plataforma, à largura da minha cintura, quando estou sentado na cadeira. O nível 3 é onde estão as minhas pernas e pés. De regraça à cadeira, concentro-me no nível 1 onde está a minha cabeça. A luz, que vem do pedaço de janela deste nível superior, é agora canalizada através da conduta primidial, iluminando os seus lados e a minha cabeça. Recordo que este efeito tem semelhanças com o que acontece quando vou ao cinema, apesar das necessidades de situação. Esta hora a luz brilha intensamente na minha cara, do género que mostra explosões perpétuas e silenciosas e tudo o que pode ser visto em um ecrã branco. Receba-me.